A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os conteúdos que você assiste todos os dias em sua casa. E claro, são nesses momentos que buscamos as melhores formas de levar a você a mensagem da mãe aparecida. Quando a reunião acaba, começamos a pensar nos conteúdos que iremos mostrar para vocês. Nós fazemos pesquisas e procuramos os melhores convidados para conversar com os apresentadores. Em seguida, escrevemos um roteiro para conduzir e saber qual mensagem queremos transmitir aos devotos da mãe. Com o roteiro pronto, vamos buscar um cartão de memória para usarmos na câmera que iremos gravar o conteúdo para vocês. Gente, eu vou sair para gravar uma matéria agora e faz parte da nossa rotina passar no camarim para trocar de roupa. Eu já estou um pouco maquiada, só vou dar um retoque, mas daqui a pouco eu volto, tá? Segura aí! Enquanto eu me preparo, a equipe de externa separa todo o equipamento que iremos utilizar na gravação. Assim que tudo fica pronto, é só entrar no carro e ir gravar. E é claro, com uma equipe bem preparada e com os equipamentos certos, começamos a gravar os materiais que você assiste aí da sua casa. Depois de gravar o material, começamos a analisar as partes mais interessantes. Com o material analisado, é só enviar alguns e-mails e pedir que os vídeos sejam disponibilizados para edição. Então, gente, a entrevista está dentro deste cartãozinho. Já peguei esse cartão, separei ali as falas que eu queria, separei também a música que vai para a matéria, algumas imagens. E todo esse material passou, então, pelo ingeste e o ingeste enviou aqui para o que chamamos de ilha de edição. Na verdade, é uma sala de edição. O editor vai pegar todos esses materiais e dá até para ver nitidamente ali, em cada linha na tela, cada cor ali significa uma coisa, significa essa imagem, essa voz. Ele vai juntar tudo e vai transformar esse material numa matéria. Essa matéria que você assiste aí em casa. E essa matéria, ela é transmitida pelo que chamamos de Master. Vamos lá conhecer? É aqui, então, que nós chamamos de Master, Controle Mestre, que na verdade é o coração da TV. Depois que todos os programas, as matérias estão prontas, é daqui que tudo vai para o ar. E você, já preparou seu cafezinho? Porque o benção da manhã já vai começar. Atenção, 5, 4, 3, 2, 1... E aí